Começando pela decisão do Campeonato Brasileiro de 1990. É bom lembrar que o São Paulo já tinha disputado três finais de brasileiro e participado do triangular decisivo em 1971, quando perdeu para o Botafogo e o Clube Atlético Mineiro, que acabou sagrando-se campeão com um gol de Dario, da Dá Maravilha. Já o Coringão tinha disputado apenas uma final em 76, depois da invasão corintiana no Maracanã, o Corinthians foi até o Beira Rio em um jogo e perdeu para o Internacional por 2 a 0. Está pronto? Então vamos ver o compacto do primeiro jogo da decisão do Brasileiro de 90, Corinthians e São Paulo. O Corinthians jogou com Ronaldo no gol, Giba, Marcelo, Jacenir e Guinei. Meio campo com Márcio, depois Ezequiel, Wilson, Mano, Fabinho, depois Marcos, Roberto e Neto. No ataque, Tupanzinho e Mauro. Técnico, Nelsinho Batista. O São Paulo, orientado pelo treinador Tele Santana, jogou com Zete no gol, Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo. Flávio, Bernardo, Raí e Elivelton. O ataque com Eliel e Mário Tilico, depois Alcindo. Corinthians hoje sem a participação de um centroavante. Esquema tático que o Nelsinho armou, o Randall vai falar daqui a pouquinho. Coringão com Márcio e o Wilson, Mano, no meio de campo. O que o Nelsinho espera com esse esquema tático, Randall? É, ele abdicou de um comandante de ataque natural para colocar em ação o Neto. O Neto, apesar de não estar em boas condições físicas, o torno ao zero dele ainda está devendo. Ele é um jogador precioso, do qual o Nelsinho resolveu não abrir mão e com muita razão. E não pode abrir mão do Tupanzinho também. Então, abriu mão do comandante de ataque. O Tupanzinho vai para tentar fazer esse papel ou o Neto? O Neto joga sem posição definida. Está jogando o São Paulo com o Ivan tocando para o Antônio Carlos. Recolhendo o Raí. Vem para cima dele, ganha posse de bola o time do Coringão. E aí houve a falta em cima do Tupanzinho. Ficou caído o jogador do Corinthians. Uma bola arrancada pelo setor esquerdo no campo de ataque. Foi a única forma que a zaga do São Paulo encontrou para parar o atacante corintiano. Vai tomando posição o time do Corinthians, está 0 a 0 no Morumbi. Levantou o Neto, bola fechada para o Fabinho, bateu direto. Gol do Corinthians! O Wilson Mano vai para marcar o primeiro do jogo. Na marca de 4 minutos, primeiro tempo de partida no Morumbi. Wilson Mano foi para marcar, está no placar. 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Surpresa no comecinho do jogo. Wilson Mano marca o primeiro do jogo, sai na frente o Corinthians. Corinthians 1 a 0 em cima do São Paulo na primeira decisão do Campeonato Brasileiro. São Paulo tentando o gol de empate ainda no começo da partida. Tocou rasteiro. Levantou o Leonardo, perigo vivo na boca do gol. Tentou de meia bicicleta a Raíca e bem nas mãos do goleiro Ronaldo. Márcio virando com o Guinei, tocou para Tupanzinho. Fabinho fecha pelo meio. Vai escalando em bom ataque o Coringão. Tentou Jacenir, chega a zaga do São Paulo. Fez a cobertura, proteção voltando com o Wilson Mano. Fez o giro, passou pelo Bernardo. Joga na ponta, cai nos pés de Mauro. Vai fazer o cruzamento, Jacenir direto, Antônio Carlos e cabeça alivia. Voltou para Mano, encheu o pé, tocou para fora do gol, ela saiu. Cafuxa se manda pela ponta. Mário Tilico fica mais pelo meio pedindo, foi lançado. Desce Mário Tilico. Perigo vivo, ele fez um golaço daquela posição. Bateu, agora foi tocada pela zaga, saiu em escanteio. Escalando o Fabinho. Vem puxando contra-ataque, Neto pede pelo meio. Mauro mais lançado pela esquerda. Na individual, Fabinho tem que driblar o árbitro. Trocou de pé, bateu direto. Zate, espetacular, Zete. Linda defesa, garantia no gol do São Paulo. Morumbi, decisão, a cultura mostra para você. São Paulo, 0, Corinthians, 1. Até o início da partida, dois resultados iguais, favoráveis ao São Paulo. Como, por exemplo, dois empates, né? Agora a situação fica um pouco mais complicada com esse 1 a 0. Que o Corinthians vai impondo até agora. Está preparado o Leonardo. Levantou para ele, El. De cabeça, boa bola, riscou de longe. O centroavante em cima de Marcelo. A bola saiu. Tricolor cresce na partida, que é o gol de empate. Galera faz a festa em sentimento do São Paulo. Elivelton. Aí o toque do Eliel, melhor dizendo, o centroavante. O Marcelo chegou junto com ele e meteu pela linha lateral. Bapa na cobrança, Leonardo. Jogou na área para Eliel. Tentou no meio para a Raí. Ronaldo saiu meio atrapalhado. Aí o Márcio fez a proteção de corpo para a saída do goleiro corintiano. 1 a 0 para o Corinthians. Vamos nos aproximando dos 30 do primeiro tempo. Ivan. Fez o levantamento, tentando no meio. A bola aprofundada. Marcelo se complicou todo. O Ronaldo estava tranquilo para fazer a defesa. O Marcelo chegou na cobertura. Bola com Ivan. O time do São Paulo esboçando mais reação ofensiva. E aí fica sempre o perigo, né? De tomar um contra-ataque fulminante. E o Corinthians abriu-se o segundo gol. Vem São Paulo com o Leonardo. Bola bem enfiada para Eliel. Tocou no meio. Toque do Giba. Sai Ronaldo. A bola acabou sendo desviada no lateral Giba. E para a sorte do Corinthians, caiu nas mãos do goleiro Ronaldo. Esporte em 91. A cultura está nessa. Ataca desce perigosamente o São Paulo com o Tílico. Trocou de pé. Bateu cruzado. Vai tentar o gol de empate. Eliel de cabeça para fora do gol. Para fora do gol. O centroavante, Eliel desperdiça a grande chance do ataque São Paulino. Dominando o Neto. E agora pita José Aparecido de Oliveira. Final do primeiro tempo no Monomi. 1 para o Corinthians. 0 para o São Paulo. O jogo começa emocionante do segundo tempo. Levantou Cafu. Olha o perigo. Tentou Eliel. Bola caiu com ele. Velton desce o Tricolor. Pode pintar o gol de empate. Ronaldo. Vai nela. Ronaldo. Garante bem o goleiro corintiano no comecinho do segundo tempo. E trazendo Ezequiel. Ficou cercado. Bernardo acabou calçando a passagem do jogador corintiano. Neto na bola. Vai detonar. Pé esquerdo. Vai direto. Zete com muita segurança. Zete. Domínio de bola do time do São Paulo. Lace com Eliel. Esqueceu o domínio do caminho. Vem Tupanzinho. Recupera pelo Corinthians. Lança na ponta. Linda visão de jogo com Mauro. Na velocidade. Leva melhor o camisa. Onze corintiano. Joga no meio. Olha o perigo. Fura a zaga. Vai pintar o segundo de Neto. Tocou. Para fora do gol. Inacreditável. O inacreditável gol que Neto perdeu. Desperdiça. A maior chance da partida o camisa 10 Neto. Um presentaço no furo do zagueiro São Paulino. Impressionante. Mas o estádio inteiro estava preparado para detonar, para gritar o segundo do Corinthians. E olha que o segundo do Corinthians nessa altura do campeonato seria quase que fatal para o São Paulo. Vamos acompanhar a descida do Corinthians. Toque de Ivan para Neto. Furou Ivan. Ajeitou. Neto tocou. Zete. Zete. Espetacular. Zete. Na segunda furada consecutiva do zagueiro Ivan. A segunda vez que o Ivan falha. Bola com o Raí. Deu de graça para o Wilson Mano. Vence embora. São quatro do Corinthians contra quatro do São Paulo. Chega na recuperação. Cafu joga na ponta. Caiu com o Fabinho. Bateu cruzado. Olha o perigo. Neto de cabeça para fora do gol. Para fora do gol. Em dois minutos. Neto desperdiça seu terceiro gol na partida. São Paulo vai perdendo por um a zero. Mas quer jogo. Quer o gol de empate. Temos 18 e 30 segundo tempo. Bola com o capitão Raí. Descendo o Leonardo. Bernardo. Rolou no meio. Tentou Raí. Chega bem na antecipação. A zaga do Corinthians. Elivelton. Bola com o Leonardo. Evitou a passagem. Tentou Tupanzinho. Vai levando o Leonardo. Dividiu com o Ronaldo. Chega na bola. Entra travando o Ronaldo. Limpa a barra. Salva a pátria do Corinthians. Vamos acompanhar outro bom ataque do São Paulo. Cresce no jogo tricolor. Vem Leonardo. Arriscou de longe das mãos do goleiro Ronaldo. Toque de longa distância. Quase que do campo intermediário. Toque do Leonardo. E tudo certo com o goleiro corintiano. Alcindo do meio para Flávio. Passou liso pelo Ezequiel. Vem trazendo o Flávio. O Wilson Mano para cima dele. Entra duro novamente o jogador Wilson Mano. Está com uma moral incrível. Elevadíssima depois que marcou o seu gol. Só que se tomar o cartão agora tem que ser expulso. Porque já tomou o amarelo. Até o Neto está ali na ponta da barreira. Por enquanto quatro homens. Chega também Tupanzinho. Vamos acompanhar essa cobrança. Momento de perigo. Ivan pega duro. Pega pesado. Vem na bola. Leonardo detonou para fora do gol. A renda foi de 92.979.100.000 cruzeiros. Espera aí Randall. Mas se tem 85 mil pagantes aqui e o resto? Encolheu o Morumbi? Não me pergunte. Não me pergunte. O povo brasileiro engordou. Só pode ser, viu? Vamos acompanhar a falta com o Neto. Bateu de curva. Zete! Pegou pelo rabo, mas catou. O que é? 85 mil pessoas para cento e quanto? 140? 55 mil? Não caberia nesse espaço que está vazio aqui. Muita diferença. Mais uma vez uma vergonha, né? Público mandraque num jogo de tanta importância. Vem São Paulo. Vamos para o meio. Com o Alcindo. Acabou sendo derrubado o Alcindo. E vai pintar cartão amarelo. O árbitro José Aparecido de Oliveira pede que o jogador São Paulino se levante. Veja aí a galera do Coringhão. Aproveitando aí, Randall. Temos 45. E uma análise, uma síntese desse jogo em que o Corinthians vence o São Paulo por 1 a 0, Randall. O resultado é justo. O Corinthians acabou. E aí o final da partida. 1 para o Corinthians. 0 São Paulo. Não tivemos acréscimos nesse jogo. Esporte é cultura.